E a gente começa a edição especial do Jornal do Dia Eleições 2022, nessa segunda-feira, 3 de outubro, falando sobre o resultado do dia de ontem. Mais de 2 milhões de eleitores potiguares foram às urnas e elegeram 24 deputados estaduais, 8 deputados federais, o senador Rogério Marinho e a governadora Fátima Bezerra, que foi reeleita com mais de 1 milhão de votos. O Tribunal Regional Eleitoral considerou que a votação foi tranquila em todo o Estado. No Rio Grande do Norte, mais de 2 milhões e meio de eleitores estavam aptos a votar neste domingo, dia 2 de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte registrou uma abstenção de pouco mais de 18%, 14 prisões por crime eleitoral, além da substituição de mais de 50 urnas que tiveram problemas técnicos. O presidente do TRE considerou a votação tranquila. Em eleição geral sempre há esse problema com atraso na votação e nós também temos umas sessões eleitorais, que elas foram agregadas e é um número maior de eleitores. E isso é uma ocorrência normal que nós consideramos. Nós avaliamos como positivo todo esse trabalho. Muita gente enfrentou filas nos principais locais de votação. Em Natal, alguns eleitores esperaram por mais de 4 horas para votar. A gente está aqui um tempão na fila mesmo esperando. As sessões estão bem congestionadas por conta das pessoas que têm prioridade, né? Então, acaba que atrapalhando o fluxo da votação. Por volta das 17h10, começaram a chegar os votos das primeiras urnas que eram transmitidas, através de uma plataforma do TSE. Por volta das 18h30, o cenário já desenhava a reeleição da governadora Fátima Bezerra do PT. A governadora Fátima Bezerra foi reeleita no primeiro turno com pouco mais de 58% dos votos válidos. Em seu primeiro discurso, ela destacou a participação da mulher na política potiguar. O protagonismo das mulheres na política, porque nesse momento eu sou a única mulher reeleita governadora. E reeleita já exatamente no primeiro turno. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Em um segundo momento, ela falou que a prioridade é eleger o ex-presidente Lula no segundo turno. Nós temos um desafio pela frente muito importante para as nossas vidas. Para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste e para o Brasil. Que é trazer Lula de volta à presidência desse país. Fátima Bezerra tem 68 anos, foi deputada federal por dois mandatos e eleita senadora em 2014. Neste domingo, ela obteve a maior votação para o cargo na história do Rio Grande do Norte, obtendo mais de 1 milhão e 70 mil votos. É celebrar, é comemorar. Valeu, meu querido Rio Grande do Norte! Muito obrigada! E amanhã, a governadora eleita, reeleita Fátima Bezerra vai ser nossa entrevistada aqui no Jornal do Dia. Agora você confere como ficou o resultado das urnas para o governo do Estado. A governadora Fátima Bezerra foi reeleita com 1 milhão 66 mil 314 votos. Fábio Dantas ficou em segundo lugar, com 406 mil 385 votos. E Chifson Valentim foi o terceiro colocado, com 307 mil 308 votos. Clorisa Linhares teve 39 mil e oito votos. Daniel Moraes, 3 mil 691 votos. Rosália Fernandes, 2 mil 436 votos. Nazareno Neres ficou com 1.325 votos. Bento, com 1.178 votos. E o Rodrigo Vieira, com 1.045 votos. O candidato Fábio Dantas não quis gravar entrevista, mas publicou uma nota nas redes sociais dele. Fábio Dantas agradeceu aos eleitores, a família e a equipe de campanha. E declarou ter a sensação de dever cumprido. E o senador Chifson Valentim foi o terceiro colocado, com 307 mil 308 votos. Em declaração nas suas redes sociais, ele agradeceu aos eleitores. Estou vindo aqui para agradecer a todos. Todos acreditaram na minha forma de pensar, na minha forma de fazer esse tipo de política, que não é novo, já é desde 2018. Bom, eu fiz o que eu acredito, eu fiz o que eu penso que é certo, eu fiz o que eu faria mil vezes. Faria mil vezes a mesma coisa. Isso não me disse a convicção. Então, a todos vocês que estão comigo, que acreditaram, que acreditam, grande agradecimento. Quem ganha é a nossa forma de fazer política. Quem ganha é a forma de fazer política. Ninguém perde aqui, não. Ninguém perdeu. Pelo contrário, a gente mostrou uma grande possibilidade, uma grande forma, um grande meio de fazer uma política sem gastar dinheiro público. E agora vamos conferir o resultado da eleição para o Senado. Rogério Marinho, do PL, ficou com 708 mil 351 votos e foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte. Carlos Eduardo Alves, do PDT, ficou com 565 mil 235 votos. Rafael Mota, do PSB, ficou com 385 mil 275 votos. Geraldo Pinho, com 10 mil votos. Freita Júnior, do PSOL, 6.661. Shirley Medeiros, do Democracia Cristã, com 5.766. Pastor Silvestre, do PMN, 4.024. Marcos, do MLB, teve 3.535 votos. Dário Barbosa, do PSTU, 3.072. E Marcelo Guerreiro, do PRTB, 590 votos. Daqui a pouquinho a gente vai poder falar com o senador eleito Rogério Marinho. Ele acompanhou a apuração e logo após ser eleito, já falou com a imprensa. Antes mesmo de fechar as apurações, muita gente já se encontrava no comitê para festejar a vitória do ex-ministro do desenvolvimento, Rogério Marinho. Nós temos uma gratidão enorme para o povo potiguar, para com o povo potiguar. Eu acho que isso nos dá uma responsabilidade muito grande, né, de estarmos representando o Rio Grande do Norte no Senado da República. Nós temos a dimensão dessa estatura, dessa missão que nós vamos desempenhar. E eu asseguro a você, esse meu compromisso é trabalhar muito, né, é ser alguém que vai honrar e dignificar o voto dos potiguares. Em segundo lugar na disputa ficou Carlos Eduardo, do PDT, com pouco mais de 33% dos votos válidos. Em terceiro, Rafael Mota, do PSB, com quase 23%. Rogério Marinho tem 58 anos, é professor, economista, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Natal. O último cargo foi ministro do desenvolvimento regional e agora será senador pela primeira vez. Nós percorremos o Estado dizendo o que fizemos, né, a forma como nós nos comportamos enquanto deputados, enquanto ministros de Estado e depois nós tivemos o apoio aí de um grande grupo de líderes políticos importantes como é o caso do prefeito de Natal aqui, né. Veja que tinha gente que dizia que era dono dos votos de Natal, né, nós empatamos aqui em Natal, nós vencemos em Mossoró, nós vencemos em Parnamirim e na maioria das cidades do Estado do Rio Grande do Norte. Então isso pra mim é uma motivação muito grande pra trabalhar muito agora no segundo turno pra eleger o presidente Bolsonaro. Olha, é incrível como essa vitória de Rogério Marinho pro Senado fragiliza ainda mais a questão dos institutos de pesquisa. nenhum instituto de pesquisa conseguiu prever a vitória acachapante que Rogério Marinho teve no dia de ontem. Inclusive também esses mesmos institutos de pesquisa não previam uma divisão tão grande dos votos da governadora Fátima Bezerra que foi eleita, reeleita entre Carlos Eduardo Alves e Rafael Mota. Realmente foi por muito pouco que Rafael Mota não ficou em segundo lugar. Então cabe aí uma reflexão muito grande, não apenas no caso dos institutos de pesquisa, mas somente da população em relação à confiabilidade, muitas vezes a questão do voto útil. Ah, eu não vou votar em fulano porque eu vi a pesquisa e ele vai perder. Prestou atenção como muitas das vezes essas pesquisas são apenas mais um instrumento de marketing. Então que nas próximas eleições você possa pensar bem, muito bem, sem receber toda essa pressão das pesquisas eleitorais feitas, como eu já disse, com todo o intuito marqueteiro por trás delas. E a bancada federal do Rio Grande do Norte teve 50% de renovação. Vamos conferir quem são os oito deputados federais que foram eleitos. Natália Bonavides do PT foi a mais votada com 157.565 votos. João Maia do PL 104.254 votos. Bênis Leocádio do União Brasil com 100.693 votos. Robson Faria do PL com 97.319 votos. Fernando Mineiro do PT 83.481 votos. Paulinho Freire do União Brasil com 77.906 votos. General Girão do PL com 76.698 votos. E o Sargento Gonçalves do PL com 56.315 votos. É um outro dado interessante que eu te chamo a atenção. Por quê? Porque dos oito deputados federais eleitos, quatro deles pertencem ao partido do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. E dois deles são de partidos que formam uma base chamada de direita. O caso do União Brasil. É interessante, por quê? Porque apesar da governadora Fátima Bezerra ter ganho com uma grande maioria na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, realmente a oposição através do PL e do União Brasil levou a melhor. E na Assembleia Legislativa a renovação foi de 37,5%. Vamos à lista dos 24 deputados estaduais que foram eleitos. Wendel Lagatixa do PL foi o mais votado com 88.265 votos. Ezequiel Ferreira do PSDB com 70.800. Coronel Azevedo do PL com 62.607 votos. Kleber Rodrigues do PSDB com 61.074 votos. Adjuto Dias do MDB com 57.657 votos. Isolda Dantas do PT com 57.046 votos. Doutor Bernardo Amorim do PSDB com 52.505 votos. Divaneide Basílio do PT com 52.177 votos. Francisco do PT com 50.499 votos. Jorge Soares do PV com 50.037 votos. José Dias do PSDB com 49.027 votos. Doutor Queginaldo Jacome PSDB com 47.809 votos. Gustavo Carvalho do PSDB com 46.318 votos. Tomba Farias do PSDB com 42.612 votos. Cristiane Dantas do Solidariedade com 42.035 votos. Nelter Queiroz do PSDB com 38.602 votos. Galeno Torquato do PSDB com 37.274 votos. Eudiane Macedo do PV com 36.027 votos. Luiz Eduardo do Solidariedade com 31.871 votos. Terezinha Maia do PL com 24.440 votos. Hermano Moraes do PV com 28.948 votos. Ivanilson Oliveira do União Brasil com 27.426 votos. Taveira Júnior também do União Brasil com 26.714 votos. E por último Neilton do PL com 25.143 votos. A eleição para presidente da república será decidida mesmo em um segundo turno. Ao contrário do que apontava a grande maioria dos institutos de pesquisa. Aí também acabei de falar sobre a diferença entre o senador eleito Rogério Marinho e os demais. A diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro foi bem, mas bem pequena. Pouco mais que sete pontos percentuais. Vamos aos números. 99,99% das urnas já foram apuradas no país. O Lula do PT obteve 57.258.115 votos. Ficando com 48,43%. Jair Bolsonaro do PL recebeu 51.071.277 votos, o que representa 43,20%. Simone Tebet do MDB atingiu 4,16%. 4,16% com um total de 4.915.306 votos. Ciro Gomes do PT deixou a disputa com 3,04%, o que significa 3.599.201 votos. Os demais candidatos não atingiram nenhum por cento dos votos. Soraya Tronic do União Brasil teve 0,51%. Filipe Dávila do Novo ficou com 0,47%. Padre Kelmo do PTB recebeu 0,07%. Léo Pericles do UP teve 0,05%. Sofia Manzano do PCB 0,04%. Vera Lúcia do PSTU 0,02%. E o constituinte Eimael do Democracia Cristã 0,01% dos votos dos brasileiros. Algo realmente que chama e chama muito a atenção é que depois de computados os votos e visto aí o mapa dos eleitos em todo o Brasil, se percebe claramente que os candidatos ligados ao presidente Jair Bolsonaro sejam eles candidatos que foram eleitos ao Senado, como também deputados federais foram a maioria. Então quem quer que seja, que seja eleito tanto o ex-presidente Lula como o atual presidente Jair Bolsonaro vai lidar sim com um terço do Senado de perfil muito de direita e também com uma Câmara dos Deputados com igual perfil. E após o resultado das eleições o ex-presidente Lula falou sobre o segundo turno. Toda eleição que eu disputo eu tenho vontade de ganhar no primeiro turno, mas nem sempre é possível. Há uma coisa na minha vida que me motiva, me estimula e me faz renascer a cada dia que é a crença de que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Durante toda essa campanha a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhassem, colocavam a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. Eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer comércio, adoro subir em caminhão, adoro discutir com a sociedade brasileira. E vai ser importante, porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da república, sabe, para saber, sabe, se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos uma vez na vida, falar a verdade com o povo brasileiro. Gente, de coração, obrigado a vocês. E, sobretudo, obrigado ao povo brasileiro por mais este gesto de generosidade. E o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o resultado das eleições e a disputa do segundo turno. Vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando 51% a 30 e poucos. Então, vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia e a gente vê depois. É consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcial sociedade que as mudanças que, porventura, alguns querem, pode ser pior. Nós estamos no terceiro mês com deflação. A notícia que nós temos é que os produtos dessa base abaixaram de preço, mas não estão no nível ainda de pré-pandemia. É mostrar para eles isso que está acontecendo. O preço dos combustíveis, gasolina e etanol, lá embaixo. Chegou o primeiro navio de óleo diesel da Rússia. Então, nós estamos mostrando o que está acontecendo. Energia elétrica abaixou de preço também, além do que nós fizemos ao longo de três anos e oito meses, com uma pandemia no meio. São coisas importantíssimas. Água para o Nordeste, o Auxílio Brasil de, no mínimo, 600 reais. Então, tem muita coisa a apresentar melhor agora, com um tempo igual entre os concorrentes. Logicamente que deve ter debate, deve continuar sabatina. A gente vai continuar participando, para a gente convencer as pessoas, qual é o melhor lado para eles. O fato é que, nessa eleição, mais uma vez eu coloco, se tem um ponto que vai ser a marca dessa eleição, especificamente, foi a questão dos institutos de pesquisa. Vamos relembrar, nenhum instituto de pesquisa mostrou que Lula e Bolsonaro iriam para um segundo turno da forma apertada, como foi. Em 156 milhões de votantes, 7 milhões, menos de 7 milhões, decidiram aí, menos de 7 milhões, entre o resultado do ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, que é um número muito pequeno. Então, vamos, mais uma vez, relembrar os institutos de pesquisa, o que fizeram durante toda essa eleição. Para quê? Para que agora, no segundo turno, eu tenho certeza que eles vão ter mais cuidado com os números que eles vão apontar. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão também dos institutos de pesquisa, numa entrevista ao vivo com o senador eleito, Rogério Marinho. E ainda nessa edição a gente volta a falar sobre o resultado das eleições. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque hoje é feriado estadual, em homenagem aos mártires de Cunhaú e Uruaçu. E os fiéis católicos estão participando das celebrações desde o início da manhã. A nossa repórter, Dia Cis Oliveira, está agora em Uruaçu, acompanhando toda a programação e tem informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Dia Cis. Como é que está a disposição dos fiéis passadas eleições ontem, o dia da votação? Como é que está a disposição dos fiéis aí nesse dia da programação, nessa programação dos mártires? Pois é, a disposição está em alta, viu? Boa tarde para você, Micarla. Boa tarde para todo mundo. A gente está aqui desde cedo e a movimentação aqui na comunidade é bastante intensa. Uma programação que teve início aí às 5h30 da manhã. Começou aí com a caminhada saindo lá da Igreja Matriz, da cidade de São Gonçalo do Amarante até aqui, a comunidade de Uruaçu. Eu vou sair de cena agora e pedir para a Adilson Nery mostrar para vocês que estão nos acompanhando ao vivo, nesse momento, exatamente essa movimentação. Ali no palco principal, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, que faz uma apresentação logo mais às 15h, está ali ensaiando, né? Para daqui a pouquinho fazer essa apresentação. Às 14h, daqui a pouquinho tem um show da cantora Fátima Santos. A gente falou com ela já, hoje é uma expectativa muito grande em relação ao público que deve comparecer aqui até às 17h ou até ao entrar da noite, aí quando se encerra essa programação que teve início lá na Basílica dos Santos Mártires, lá no bairro de Nazaré, se estendeu aqui na comunidade de Uruaçu. E hoje, com essa programação bastante intensa, é missa de hora em hora na capelinha que vocês estão vendo agora nas imagens de Adilson Nery. Acabou de acontecer uma missa lá. Agora começa aí, daqui a pouco, um show com a cantora Fátima Santos e logo em seguida a apresentação da Orquestra Sinfônica, encerrando aí com uma missa às 17h presidida por Dom Jaime. Uma missa que é esperada aí, um público recorde, que não comparece aqui nos últimos dois anos por causa da pandemia. E a gente, claro, vai fazer essa matéria completa e vocês que nos acompanham vão ver nesse momento de fé na nossa programação de amanhã. Carla. Obrigada, Diasis Oliveira, pelas suas informações aí direto da Basílica. E não perca ainda hoje uma entrevista ao vivo com o senador eleito Rogério Marinho. E a seguir, a repercussão dos resultados das eleições e também os comentários políticos com Thaisa Galvão e Danilo Sá. E você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia volta já. E você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. E você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. E você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. kleinamente pelo YouTube da TV Ponta Negra. Eu já estava bem, na minha cabeça não tinha você. 95 mais FM, a rádio dos melhores ouvintes. Jornal do Dia, primeira edição. Oferecimento Supermercado Nordestão. 50 anos de amor e dedicação à terra da gente. De volta com o Jornal do Dia e os resultados das eleições significam uma renovação considerável na bancada federal e também na Assembleia Legislativa As alterações acontecem também na Câmara Municipal de Natal já que alguns vereadores que disputaram vagas de deputados e foram eleitos vão sair Dos 24 deputados estaduais, 10 não conseguiram se reeleger O destaque da votação foi para o policial reformado Wendel Fagner, que atingiu mais de 80 mil votos De uma cadeia para uma sessão política, na verdade mesmo na cadeia o Rio Grande do Norte, a população do Rio Grande do Norte já estava acompanhando o trabalho da gente antes mesmo de tudo isso acontecer e dentro da própria cadeia a gente tem informação de que a gente estava bem colocado Na Assembleia Legislativa houve uma razoável modificação dos nomes Um fenômeno que acontece vez por outra que é um candidato ter uma votação expressiva, acabar puxando outros e mexendo um pouco nesse tabuleiro da Assembleia, na montagem da Assembleia Mudança também na Câmara Municipal de Natal, onde três vereadores irão mudar de parlamento Com isso, assumem os suplentes Devaneide Basílio foi eleita deputada estadual Para sua vaga na Câmara, assume Daniel Valença Na Câmara Federal, dos oito deputados, apenas quatro conseguiram reeleição São eles, Benes Leocádio, General Girão, João Maia e Natália Bonavides A mais votada com mais de 140 mil votos Estou muito grato pela reeleição com os mais de 76 mil votos Significa que os potiguares acreditaram no nosso modo correto e diferenciado de fazer a política Carla Dixon não se reelegeu Rafael Mota concorreu para o Senado e perdeu para Rogério Marinho Walter Alves é o novo vice-governador Entre os novos nomes que irão compor a bancada federal estão O ex-governador Robson Faria, Sargento Gonçalves, Fernando Mineiro e Paulinho Freire O PL era um partido que se esperava eleger dois deputados E acabou elegendo quatro deputados com uma votação bastante expressiva Que também meio que está sintonizado com o que aconteceu a nível nacional O PL, o partido do presidente Bolsonaro, acabou elegendo uma bancada significativa E isso acabou se reproduzindo em vários estados e aqui não foi diferente É verdade, agora vamos e convenhamos que a atuação do deputado João Maia A presidente da sigla foi muito importante A questão da nominata Olha, se a gente for olhar, por exemplo, a votação que o ex-senador, ex-governador Garibaldi Filho teve Foi infinitamente superior a muitos que foram eleitos Mas lá a nominata não conseguiu eleger um por causa do coeficiente eleitoral Mas com o coeficiente eleitoral do PL se elegeu quatro Então essa é uma questão que com certeza cada dia mais os estrategistas Na formação de boas nominatas cada vez vão ser mais importantes Mas eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas políticos Taísa Galvão e Danilo Sá Boa tarde Taísa, boa tarde Danilo Vivos, porque ontem realmente quem é jornalista que cobre política Ontem trabalhou e trabalhou muito Então boa tarde Taísa, boa tarde Danilo Eu estou viva assim, mais ou menos, mas estou aqui vocês Tudo bom Taísa? O que é que ficou dessa eleição de ontem do primeiro turno? O que mais te marcou? Boa tarde Micarla, boa tarde Danilo Boa tarde vocês que nos acompanham Micarla, o que marcou nas eleições foi exatamente isso que você estava comentando aí No plano nacional, que foi o erro gritante das pesquisas Todas as pesquisas aqui no Rio Grande do Norte também vergonhosamente erraram Erraram na mão, erraram na estratégia, erraram na divulgação Erraram feio A gente viu as pesquisas que eram encomendadas tanto por um lado como pelo outro, erraram As pesquisas, algumas pesquisas encomendadas pelo senador eleito, Rogério Marinho Colocavam até a última hora Carlos Eduardo na frente As pesquisas encomendadas pelo grupo de Carlos Eduardo Mostravam ele ali disparado A pesquisa nacional que foi apresentada pela Rede Globo, que parecia não ter dono no Rio Grande do Norte Mostrou um Carlos Eduardo com 40 pontos à frente Como um candidato eleito com 40 pontos com os votos vagos Então o erro das pesquisas que foi gritante no Brasil Foi gritante aqui também no Rio Grande do Norte Outra coisa que me chamou a atenção, Carla, foi essa questão Eu vi agora há pouco o senador eleito, Rogério Marinho, falando que Natal parecia ter dono Os votos de Natal teriam dono e eles não têm dono E a gente viu claramente, ele não disse o nome, mas o nome muito claro de quem se dizia dono dos votos em Natal Era do candidato a senador que foi derrotado, Carlos Eduardo Carlos Eduardo que dizia, inclusive, em algumas reuniões, algumas pessoas muito próximas do grupo da governadora Fátima Bezerra Que ele dizia para a governadora Fátima Bezerra que ela nunca tinha tido uma votação expressiva em Natal E ela ia conhecer agora o que era uma votação expressiva a partir do que ele estaria oferecendo para ela, repassando para ela O fato é que a governadora Fátima Bezerra teve mais de 200 mil votos em Natal E ele teve ali na faixa de 163 mil votos Então ele não passou para ela o que ele não tinha E ele mostrou, o senador, o candidato a senador Carlos Eduardo também mostrou o tamanho dele Quando ele não conseguiu dar uma votação no mínimo expressiva, bem pouquinho A vice-prefeita de Natal, Aila Cortes, que era a candidata principal à federal do PDT Outra coisa, Micarla, que me chamou a atenção foi a falta de liderança de alguns líderes, de alguns gestores A gente viu aí o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, mega bem avaliado Mas eu dizia sempre aqui, dizia sempre no blog que as pessoas que andavam com ele pareciam que queriam votar nele Por mais que ele falasse o nome de candidatos dele, as pessoas se abraçavam com ele com a vontade de votar nele Eu sempre disse isso aqui e ficou comprovado agora Ele conseguiu virar o jogo em Mossoró em favor de Rogério Marinho, o candidato dele, a senador Mas foi mais fácil para Rogério, porque Rogério como ministro chegou com obras, chegou com dinheiro Chegou com coisas palpáveis em Mossoró para Alisson apresentar para a população Ele tirar nomes do zero ali e dizer assim, elegi pela minha força que seriam os dois candidatos dele Ficou mais complicado Outra coisa também, só para terminar, a questão de sobrenomes A gente viu aí os Alves sem mandato, Garibaldi Filho teve voto, ao contrário de Henrique Henrique teve vergonhosamente, 11 mil votos poderia ter encerrado a vida pública dele sem essa vergonha Garibaldi teve a falta da nominata, 92 mil votos e não foi eleito Henrique, Garibaldi, Carlos Eduardo, Alves sem mandato Os Rosados sem mandato também, Beto Rosado que pegou o mandato de mineiro na eleição passada Um dia é da caça, outro é do caçador Agora o eleito é mineiro e Beto Rosado vai amargar os quatro anos sem mandato E, Carlos, só para terminar essa questão de sobrenomes, isso não só aconteceu aqui no Rio Grande do Norte O sobrenome Bolsonaro também não foi tão fácil assim O Eduardo Bolsonaro, o deputado estadual por São Paulo, filho do presidente Na eleição passada ele teve 1 milhão 840 e poucos mil votos Campeão de votos, perdeu mais de um milhão de votos Foi reeleito em terceira colocação com 700 e poucos Perdeu o título de campeão e Carla para o pessoal de Guilherme Boulos Já na Câmara Distrital Em Brasília, a terceira esposa de... ou segunda, terceira, alguma... Como é o nome dela? Aquela ex-esposa de Jair Bolsonaro Ela foi candidata à deputada distrital e teve apenas 1.450 votos O sobrinho de Bolsonaro, o primo, aquele primo querido de Carluxo Índio, Índio Bolsonaro, que ele usava o nome Bolsonaro Teve pouco mais de mil votos também E até o irmão da primeira-dama, Michele Que era o candidato, dito o candidato da família Teve pouco mais de 16 mil votos e também não foi eleito Agora eu quero saber de você, Danilo Se a gente for contabilizar isso Que desde o começo do programa eu estou falando Taísa também colocou a questão das pesquisas Porque os institutos de pesquisa realmente saíram Com problemas sérios nessa eleição Mas vamos para a eleição para o Senado Que eu acho que foi a eleição do Senado aqui No Rio Grande do Norte Foi a que chamou mais a atenção Porque nenhum instituto de pesquisa Previu o que aconteceu com a eleição do senador Agora senador eleito, Rogério Marinho Nenhum, no máximo tinha ali algum empate Mas foi apenas uma das pesquisas que mostrou empate As demais todas mostravam a vitória acachapante mesmo Do candidato Carlos Eduardo Alves E inclusive colocando a questão do candidato Rafael Mota lá atrás E quando se abriram, quando as urnas foram abertas Rogério foi para um primeiro lugar Numa posição muito confortável E aí o segundo lugar ficou muito claro O segundo lugar ficou Carlos Eduardo Em seguida Rafael Se a gente for somar os números de Rafael Com os números de Carlos Eduardo A gente chega quase na votação Da governadora reeleita Fátima Bezerra O que você acha que aconteceu? Realmente houve essa divisão Dentro da estrutura governista E isso acabou privilegiando o candidato agora eleito Senador Rogério Marinho Boa tarde, Micala Boa tarde, Thaís Boa tarde a todos os telespectadores da TV Ponta Negra Com certeza, Micala ficou muito claro Nessa divisão aí da base de apoio da governadora Em relação a Rafael e Carlos Eduardo Porém expôs o tamanho da falta de habilidade de Carlos Eduardo Porque isso deveria ter sido resolvido internamente Tanto de Carlos Eduardo como também da governadora Fátima Bezerra Pelo contrário, durante um determinado momento da campanha Carlos Eduardo tratou Rafael como um grande inimigo dele E fez campanha para tirar votos de Rafael Mota Claramente agora se chega à conclusão Não é uma estratégia equivocada A campanha de Carlos Eduardo Que foi uma série de equívocos Desde o início eram ações judiciais Ações contra a imprensa Ações contra os adversários E está aí o resultado As urnas dão um duro recado sim A Carlos Eduardo Que sai talvez como o grande derrotado da campanha Aqui no Rio Grande do Norte Ele e os seus primos Garibaldi, Henrique e Alves Todos eles agora sem mandato Derrotados na mesma eleição Fora da vida política do Rio Grande do Norte Que sirva de lição de certa forma Que sirva de reflexão Porque a política do Rio Grande do Norte Não aceita mais pelo visto Postura política com oportunismo Com mudanças de opinião Sem explicação para a população O eleitor pode igual Que é político com posição Com postura Isso já não dá mais para aceitar Em tempos atuais Em relação às pesquisas É preciso ser dito As pesquisas passaram um verdadeiro vexame Sim, aqui no Rio Grande do Norte Em outros estados do país A nível nacional Foram muitos erros Muitos erros em vários estados Aqui também E o presidente Bolsonaro Até também por isso Por ter vencido os números da pesquisa Aliás, Bolsonaro foi ridicularizado Várias vezes Por comentaristas aí De nível nacional Porque diziam que acreditavam no Datapolvo E não no Datafolha Está aí O Datapolvo estava correto O Datafolha estava errado Absurdamente errado O Datafolha deu 15 pontos A diferença foi de 5 Foi 3 vezes maior Que o erro do Datafolha Eu não concordo com o Arthur Lira Quando ele disse Que tem que impunir as pesquisas Mas elas precisam ser investigadas sim Porque tem alguma coisa muito equivocada por trás delas Pesquisas que foram divulgadas anteontem Dando um número totalmente fora da realidade do que veio das urnas E o presidente Bolsonaro sai sim como grande e vitorioso Não apenas por causa do resultado das pesquisas Por ter vencido o número das pesquisas A realidade que as pesquisas mostravam Mas porque elegeu Uma grande bancada para a Câmara dos Deputados E para o Senado Federal Bolsonaro sai vitorioso na disputa por legislativo Que foi a disputa que se resolveu no primeiro turno Ele vai extremamente fortalecido Caso seja reeleito Em relação ao Congresso Nacional E se sair derrotado no segundo turno Vai ter no Congresso Nacional Um verdadeiro exército de ex-ministros Ex-secretários Em cargos de alto escalão do governo federal Que vão estar lá Ou no Senado ou na Câmara Para fazer a defesa de Bolsonaro Entre eles O ex-ministro Rogério Marinho Aqui eleito com uma votação consagradora Em relação a Carlos Eduardo Alves Rogério tem uma votação superior A Stevenson A Zenaide na eleição passada E contra um candidato que se dizia Campeão de votos Porque foi prefeito de Natal quatro vezes E nem Natal conseguiu ter tanta vantagem assim Foram três mil votos Quase um empate aqui em Natal Em relação aos dois Então as urnas falaram Deram o seu recado E que sirva de lição Para todos os envolvidos aí Até porque Temos agora um segundo turno Mica É isso aí Danilo Sá Taísa Galvão Eu vou até falar Exatamente o que Taísa Colocou agora há pouco O interessante é que Se tem um ponto Que ficou muito claro nessa eleição É que Natal Não tem dono não Aqui não é curral eleitoral De ninguém Taísa Galvão Danilo Carla Oi Carla Posso acrescentar só mais um erro Que eu enxerguei Nessa Um perdedor nessa campanha O solidariedade do deputado Certo Lima Que apostou Numa CPI Para derrotar a governadora Fátima Vizerra E o grande derrotado na história Foi ele Taísa Galvão Danilo Sá Espero vocês amanhã aqui Mais comentários Jornal do dia Até amanhã E daqui a pouquinho A gente vai entrevistar O senador eleito Pelo Rio Grande do Norte Rogério Marinho E você pode acompanhar Tudo também Pelo Youtube Da TV Ponta Negra Jornal do dia Volta já Juntos para cuidar da sua saúde E da saúde de todos os brasileiros Quando escolher os seus medicamentos Faça como eu Peça EMS A sua saúde merece Datavero Um novo conceito em pesquisa Plataforma digital com geolocalização Resultado em tempo real Pesquisa eleitoral com credibilidade Pesquisa mercadológica com segurança Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade Cliente Tatavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo Instituto Tatavero Pesquisa de verdade Jornal do dia Primeira edição Oferecimento Supermercado Nordestão 50 anos de amor e dedicação A terra da gente De volta com o Jornal do dia E agora aqui ao meu lado O ex-ministro Rogério Marinho do PL Que foi eleito senador Com mais de 708 mil votos E é exatamente com ele que eu converso agora Boa tarde senador agora né A gente já pode chamar assim em primeiro lugar Parabéns pela sua eleição Obrigado Nicarla Agradecer aqui a todos aqueles que votaram No nosso nome E aqueles que não votaram Mas vamos representá-los com dignidade E eu acho que a palavra é gratidão A gente é muito grato A Deus pela oportunidade que nos deu De estarmos aqui nesse momento E a todos aqueles que nos apoiaram Que nos incentivaram Que nos acolheram Que nos deram um sorriso Uma palavra de incentivo Que nos abraçaram durante esse Essa campanha Que é uma campanha árdua Complicada Mas que no final Deu certo E agora Bolsonaro No segundo turno Já estamos trabalhando muito Para o capitão E agora assim Eu até né Para começar a falar Como é que fala Senador Qual é a sensação De escutar Senador O que é que sente aí Rogério Marinho Seu pai foi senador né Foi inclusive nesse né Nesse de um terço Então você conhece bem O tamanho da responsabilidade E a força que um senador Pode ter Desde que saiba Exercer bem essa atividade Meu avô tentou ser senador Em 1974 48 anos atrás Então também é um resgate Desse processo Que calou muito fundo Na nossa família Né Numa pessoa Que para mim É uma referência Muito bonita Que é meu avô João Amarim Então quero até agradecer E fazer com que Essa homenagem Seja para ele também né Meu avô Meu pai Minha mãe Que faleceu há um ano Minhas irmãs Minha esposa Família Que esteve muito junto Conosco né Mas a sensação Ela é uma sensação Boa Mas uma responsabilidade Também muito grande né Eu sei que Há muita expectativa né Assim Há muita Há muita vontade De que esse voto Se transforme De alguma forma A vida das pessoas E é nisso que a gente Quer focar né A gente quer fazer diferença Eu quero ser um senador Que permita Que o Estado do Rio Grande do Norte Volte a se orgulhar Da sua representação Senador Como é que Eu tive aqui Uma das primeiras Entrevistadas No período das eleições Foi a prefeita Mariana Lá de Pau dos Ferros E ela declarou Abertamente Apoio Ao senhor aqui No Jornal do Dia Mas ela disse Não A minha chapa É como da maioria Dos prefeitos Do interior A gente tem uma chapa Farinho Fátima E Rogério Marinho E o que a gente viu É que a chapa Farinho Terminou sendo A grande vencedora Fátima Para o governo Rogério Marinho Para o Senado E aí se vê muito Os problemas Que aconteceram Dentro da estrutura Do governo Entre as candidaturas De Carlos Eduardo Alves E Rafael Motta Que se somar O que eles tiveram De votos Dá basicamente O que a governadora Fátima Bezerra Teve de votos O senhor acha que Essa divisão Lá do lado Do governo Na chapa governista Isso acabou Lhe beneficiando? Cada eleição É uma eleição Com uma história É evidente Que para isso acontecer Teve todo um processo Que antecedeu O pleito eleitoral Agora de 2022 A governadora Foi muito competente Na articulação política Em desestimular Candidaturas Mais competitivas Desde a candidatura Do próprio Carlos Eduardo Do presidente Da Assembleia Legislativa Do prefeito De Natal Álvaro Dias Então ela Ela de uma forma Muito competente Do ponto de vista Político Desarticulou Essas candidaturas E nós Que fazemos Oposição à governadora Tínhamos que ter Uma candidatura E o Fábio É uma pessoa Extraordinária É um técnico Muito bem qualificado Tem muita coragem Mas infelizmente Quando ele saiu Já estava um pouco tarde Nas articulações políticas E a maioria dos prefeitos Já comprometidos Pela falta De uma alternativa Qual é o processo Agora Nós Tivemos votos Evidentes Com a governadora Fátima Tivemos votos Inclusive Que não votaram Nosso candidato A presidente da república Mas dois aspectos Tem que ser considerados O primeiro Em todos os lugares Que fui Todos Eu sempre testemunhei E falei No presidente Bolsonaro Eu tenho um dever Para com ele De lealdade De correção Então eu não poderia E pedir licença Aos prefeitos Olha Desculpe Mas eu não posso Deixar de falar Aqui no presidente Bolsonaro E isso Me tirou alguns votos No interior Daqueles mais radicais Mas Tivemos êxito O que é que eu estou falando Com os prefeitos agora Olha Passou o processo eleitoral Do primeiro turno Você não tem mais Candidaturas proporcionais Agora é um plebiscito Nós temos duas escolhas No país Ou voltarmos A um passado De corporativismo De corrupção Ou voltarmos Ou voltarmos Para um passado Em que Um partido político Estava no centro Das atenções E das prioridades Dadas pelos governantes Ou voltarmos A um passado Em que Os recursos Do trabalhador brasileiro Através do BNDES E do Fundo de Garantia Eram canalizados Para fazer obra De infraestrutura Na Venezuela Em Cuba Na Nicarágua Ou voltarmos A um passado Em que A nossa principal Empresa Que é a Petrobras Foi aparelhada Assaltada Expuleada Ou continuarmos A avançar A avançar Num período De transformação Micarla O que estamos vivendo No Brasil Hoje É tão importante Que nós vamos terminar Esse ano Com a inflação menor Do que os Estados Unidos A Europa Isso é inusitado Nunca aconteceu Na nossa história Nós vamos terminar Esse ano Com um PIB Crescendo a base De 3% Contra os prognósticos De 1% Nós vamos terminar O ano Com mais de 2 milhões De empregos novos Gerados esse ano E desde o princípio Do governo Bolsonaro Mesmo com pandemia Mesmo com guerra Mesmo com crise energética Mesmo com crise alimentar Nós estamos Com um processo De quase 4 milhões De novos empregos Gerados no Brasil Esse é um país Que está dando certo Porque os marcos Regulatórios Foram modernizados Porque as mudanças Estruturais Aconteceram Porque a forma De se fazer política Abriu mão Daquele fisiologismo Do Tom Alardacá De se colocar partidos Dentro de cargos Importantes E lotear bancos estatais E se passou A ter um critério técnico Micarla Nós temos hoje Um presidente da república Que é acusado De falar De uma forma Grosseira Mas como ele disse Com muita propriedade Ele pode até falar palavrão Mas ele não rouba Ele não mente Ele diz o que está Na alma dele Ele não tem filtros Então nós temos Uma oportunidade Que talvez não se repita Na nossa história De continuarmos Um governo transformador E por isso Eu tenho muita convicção De que os prefeitos Do estado do Rio Grande do Norte E o povo Vai entender A necessidade De avançarmos Eu quero defender A minha família Valores que eu recebi Micarla dos meus pais E que eu transmito Aos meus filhos Aí senadora É isso que é algo Lógico A gente falou hoje Quase que o programa inteiro Sobre a questão Das pesquisas eleitorais Aqui no Rio Grande do Norte Eu acho que o senhor Foi um ícone disso Porque nenhuma pesquisa Mostrava a vitória A caixa pante Que o senhor teve Não mostrava Esse grau Vamos assim dizer De divisão Entre os votos Dos candidatos Que eram ligados A governadora Fátima E foi E aconteceu Só que aconteceu A mesma coisa Também Nacionalmente Porque nenhum Instituto de pesquisa Previu Que o presidente Atual Jair Bolsonaro E o ex-presidente Lula Estariam quase que Empatados ali Menos de 7 milhões De votos Separaram os dois Um pouco mais de 5 É Então assim Um pouco mais de 6 milhões Separaram E aí A gente fica Pensando Afinal de contas Existe Primeiro 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 ponto Que eu queria Questionar o senhor Existe O senhor acha que Deveria existir Algo mais forte Alguma legislação Mais forte Em relação A essa questão Dos institutos De pesquisa E segundo Por que é que O presidente Jair Bolsonaro Elegeu Quase Que a totalidade Você vê aqui No Rio Grande do Norte Dos oito deputados Federais eleitos Quatro são do seu partido Dois são de partidos Ligados Também De um partido Ligado a Bolsonaro O que é que aconteceu Que os senadores No Brasil A maioria Como o senhor Como Marcos Pontes Em São Paulo Como Damares Em Brasília Como o general Girão No Rio Grande do Sul E tantos outros Foram eleitos E por que Mourão Mourão Eu falei como Mourão Girão Girão Oh meu Deus do céu O general Girão Que eu acabei de falar Sobre ele agora Mas o atual Vice-presidente General Mourão Que foi eleito No Rio Grande do Sul Por que é que Ele conseguiu eleger tantos E ele não ficou Em primeiro lugar Pelo mesmo motivo Que eu acabei de falar Porque no primeiro turno Vários prefeitos Mesmo com simpatia Não quiseram Fazer a campanha Majoritária Com receio De contaminar As candidaturas proporcionais E que houvesse Uma reação Contrária E prejudicar As suas candidaturas Isso não vai acontecer Agora no segundo turno Eu não tenho dúvida Que a gente vai ter Uma performance Muito melhor E a gente já está Trabalhando nisso E a receptividade Que eu tenho tido Dos prefeitos É extremamente positiva Todas as pessoas Com quem eu tenho Contactado As lideranças políticas Do interior Todos agora Imbuídos Desse sentimento Dessa necessidade De continuarmos a avançar Porque os prefeitos Nunca foram tão bem tratados E o presidente da república Tratou os prefeitos bem Porque sabia E sabe Que a vida acontece Nas cidades É lá que o cidadão Precisa do atendimento médico De uma escola de qualidade Precisa que o lixo Seja recolhido Precisa que haja Uma assistência social Não adianta o dinheiro Ficar em Brasília E hoje os prefeitos Têm o pagamento Dos seus funcionários em dia Dos seus fornecedores em dia E recursos Para fazer investimentos Com recursos próprios Então essa é uma mudança Extraordinária Que ocorreu Neste governo Do presidente Bolsonaro O cidadão Que está me ouvindo Agora Nos assistindo Sabe Que o auxílio Brasil Está em 600 reais Isso é o piso Muitos ganham 800 Mil Mil, mil e duzentos reais Recurso Que não é um recurso Extraordinário Mas é suficiente Para uma família Mais fragilizada Do ponto de vista econômico Satisfazer As suas necessidades Mais básicas É evidente Que nós gostaríamos De dar mais Mas existe um problema Porque ninguém confiava Mais no governo Que o país Desceu ladeira abaixo Do ponto de vista econômico Por isso que a presidência Dilma foi empitimada Por imperícia Por incapacidade gerencial E pelos erros Do ponto de vista fiscais Eu vou agora Só dar uma pausa Porque a gente vai continuar Essa entrevista Agora no nosso Youtube Da TV Ponta Negra Você pode ir direto Para lá Porque a gente vai estar Continuando Conversando com o senador eleito Rogério Marinho E tem muito Para perguntar a ele Vamos falar muito ainda Sobre política Eu sei que ele está cansado Lógico Afinal de contas Foi toda uma eleição Mas a gente vai Tem muita coisa Para perguntar Te espero No Youtube Da TV Ponta Negra E a gente está de volta Você que acaba de chegar Aqui no Youtube Da TV Ponta Negra Aproveita Vai lá Segue a gente Assiona lá O sininho Porque todas as vezes Que tiver material interessante A gente vai estar Te avisando Senador Eu queria agora Perguntar ao senhor Voltando Vamos assim dizer As terras de Poti Voltando a questão Aqui do Rio Grande do Norte O seu principal adversário Carlos Eduardo Alves Ele sempre disse Inclusive Deixou claro Que iria ajudar A governadora A governadora Fátima A se eleger Olha Você agora vai ver O que é ter voto Em Natal Porque o PT Historicamente Sempre teve problemas Em Natal Em relação a essa questão Eleitoral E aí Ele acaba Ficando ali Empatado Com o senhor O que foi que o senhor Como é que o senhor Vê essa situação Isso demonstra Que realmente Natal Hoje É uma cidade Que não tem Lideranças Que possam dizer Eu mando em Natal Eu comando Natal Natal é o meu curral eleitoral Olha Cada eleição é eleição Nós temos aí Tivemos ao longo do tempo Líderes importantes Na cidade do Natal Que tinham a capacidade De transferência de votos Eu convivi muito tempo Com o Vilma de Faria Que era Sem dúvida nenhuma Uma pessoa Que saia de Natal Aqui com uma votação grande Se elegeu Governadora do estado Muito em função Da relação que ela tinha Com a cidade do Natal Com a capital do estado O próprio Carlos Eduardo Em algum momento Ele estava muito forte Mas o tempo passa E as pessoas Começam a avaliar O que ocorreu O fato é que A cidade do Natal Está descobrindo Que passou 15 anos Paralisada Em função das ações Que foram empreendidas Pelo ex-prefeito Veja a questão Do plano diretor A zona norte Foi impedida De edificar Prédios Com acima de 3 pavimentos Durante todo o período Em que ele era Prefeito da cidade do Natal Isso fez com que Houvesse uma explosão Imobiliária Nos municípios Próximos da região Metropolitana E baroteou E diminuiu O valor Dos imóveis Da zona norte O que significou Uma letagia Uma paralisação Daquela região Na cidade do Natal A nossa orla Urbana É a mais feia De todo o nordeste brasileiro Se você pegar ali De São Luís do Maranhão Até Salvador Na Bahia Nós temos a pior E mais maltratada Orla urbana Do nordeste Isso está começando A mudar agora Na administração De Álvaro Dias Nós ajudando Nós ajudamos O prefeito A receber recursos Para repaginar Ponta Negra Para fazer o enrocamento Para fazer a engorda Da praia A urbanização Da praia Mais de 90 milhões De reais Que é o nosso Principal cartão postal Recursos Para fazer Toda a repaginação Da praia da Ridinha Que é uma praia Que a população Da zona norte Utiliza Inclusive do mercado Da Ridinha Recursos Para fazer Toda a urbanização Da pedra do Rosário Mais de 40 milhões De reais Sendo aplicados Naquela região E Nesses próximos Dois anos Vamos ajudar O prefeito A melhorar também A praia do meio Que é o que remanesce Mas foram 15 anos Da administração De Carlos Eduardo A principal indústria Que nós temos aqui É o turismo E ele ficou de costas Para isso A administração É muito ruim E a população Começou a verificar isso Eu acho que hoje Se nós formos avaliar A liderança A grande liderança É o próprio prefeito Álvaro Dias E mostrou Isso inclusive Nessa eleição Mas O mais importante É que De fato A população Que mora Na cidade do Natal É uma população Mais livre É uma população Eu diria Mais instruída Uma população Mais politizada E o fato É que Como diz o poeta O dono Do voto Da população Do Natal É o próprio Povo de Natal Que decide Livremente Em função Das suas conveniências E da formação Do juízo de valor Mas esse talvez Tenha sido O maior erro Do seu adversário Ter imaginado Que a população De Natal Estava vendo Essa eleição Como via Uma eleição passada Ah, ele teve vários erros Ele perdeu Por 145 mil votos 140 mil votos Não foi só O problema De Natal Não Primeiro Ele agrediu Os prefeitos Ele foi muito Ele foi muito Contundente Contra os prefeitos As lideranças políticas Ele criou Uma série De constrangimentos Para a governadora Na hora em que Ela organizou As suas caravanas Pela Pela dificuldade De relacionamento Com as lideranças locais Eu acho que ele Judicializou em excesso O processo eleitoral A gente nem começou Antes de começar a eleição Ele já ajuizou Contra nós Uma AGE Que é uma ação Em que ele nos investiga Pelo fato de termos Como ministro Ajudado o Estado Do Rio Grande do Norte Com recursos Se quiser equilibrar O pleito Então ele cometeu Uma série E não foi candidato Ao governo do Estado Acho que Foram erros sucessivos A briga dele com o Rafael Enfim Eu acho que A gente tem que Falar de coisas produtivas Agora é virar a página Vamos para a frente Então nesse virar a página Senador Como é que o senhor vê agora O senhor iniciou Falando sobre essa questão De agora Um segundo turno Que se inicia O senhor tem esperança De que o presidente Jair Bolsonaro Possa ser reeleito? Bom, vou falar aqui Para o seu público Eu não tenho esperança Eu não tenho convicção Eu acredito que A população do Brasil Ela tem um perfil Na sua grande maioria É conservador É uma população Que respeita a vida Desde a sua concepção É uma população Que não quer A descriminalização Da droga Nós achamos que A droga Ela é A desagregação Das famílias É um veneno Que destrói Os jovens Os adolescentes A população brasileira É cristã Na sua grande maioria E nós temos um presidente Que fala em Deus E trouxe A religião Para dentro Do Palácio do Planalto Ela nunca começou A reunião De trabalho Sem uma oração Para que aquela reunião Fosse abençoada E que nós tivéssemos A oportunidade E a possibilidade De com o resultado Daquela reunião Ajudar o povo brasileiro A população brasileira É uma população Temente a Deus E que sabe Do que está acontecendo Nos nossos países irmãos Aqui da América Latina Da desagregação econômica Do caos político Da luta estabelecida Entre classes Dessa divisão Que não nos interessa Entre nós e eles Entre brancos e pretos Entre homossexuais E heterossexuais Entre católicos E evangélicos Que a esquerda Teima em jogar Com bandeira De campanha Então Essa população Vai saber Reagir E nos dar A vitória Que vai ser Uma vitória Do povo brasileiro A vitória Das famílias brasileiras A vitória De um país Que precisa Ter a possibilidade E a capacidade De crescer Dentro Do seu potencial E quatro anos Não é suficiente Nós precisamos De mais quatro anos Do presidente Bolsonaro Para que o país Fique de tal forma Que quem quer Que venha De forma subsequente Não consiga mais Tirá-lo dos trilhos Agora Senador E a partir de agora Já que a gente Está falando Das coisas futuras Como é Como é Que o senhor Imagina Que a partir de agora Vai ser o seu trabalho Nesse segundo turno Vai descansar agora Só depois Só em novembro Como é que vão ser Esses próximos dias De campanha Aqui no Rio Grande do Norte Micaela Você sabe Quem está na atividade política Essa questão De descanso É muito relativa O meu projeto É eleger O presidente Bolsonaro E em novembro Voltar a trabalhar Em Brasília Em dezembro Preparando já A nossa chegada Ao congresso Em princípio de fevereiro Eu tenho um dever De lealdade Para como presidente Da república De admiração De respeito E essa lealdade Ela se estende Ao meu país Aos meus filhos A minha família Então eu não vou dormir Eu não vou descansar Eu não vou parar Eu vou fazer o que for possível Para reeleger o presidente Bolsonaro Passado esse processo Claro que dentro da lei Do respeito Passado esse processo Esse período Dos próximos 30 dias O presidente Já me chamou Para reassumir O mandato De ministro do estado Mas nós vamos sentar Com ele E vamos avaliar Qual é Qual é A melhor A melhor Forma de ajudá-lo De ajudar o país Porque nós fomos eleitos Senador da república E eu quero muito Exercer o mandato Eu acho que A política É uma vocação É um sacerdócio É um propósito Nas nossas vidas E eu acredito nisso Então eu acho que Eu gostaria muito De ser senador da república De exercer o mandato De participar Das discussões Que interessam ao Brasil De dar minha contribuição De tentar construir consensos De preservar o que eu acredito E de mudar O que eu acho Que precisa ser mudado E o parlamento É o palco Para que isso possa acontecer É o que estou me propondo A fazer E dentro desse palco Do parlamento Existe alguma conversa Eu sei que a eleição Foi ontem Mas eu estou aqui No meu papel de jornalista Que tem que perguntar Mas existe algum tipo De conversa De Rogério Marinho Poder se candidatar Provavelmente A presidência do Senado Nem passa na minha cabeça Eu acho que Para ser presidente Do Senado É importante Eu estou perguntando Porque o senhor Já foi Inclusive aqui Presidente da Câmara Quer dizer O senhor tem Essa forma Conhecida Conhecida De estar aglutinando Ali os seus pares Então Nada mais Não existe Nada assim Impossível Em relação a isso Não, não tenho dúvida Na hora em que você Está eleito senador Você pode votar E ser votado Para a presidência do Senado Mas eu acredito Em não queimar etapas A minha chegada A presidência da Câmara Foi antecedida De todo um processo Inclusive pelo fato De eu já ter sido Vereador De conhecer o funcionamento De entender Como a coisa Poderia se dar No Senado Não Para mim É uma novidade Eu quero de forma Muito humilde Sem ser pretencioso Aprender Saber Com o que Que eu estou lidando Quais são os caminhos E depois a gente vê De que forma a gente vai se comportar Senador Eleito Rogério Marinho Obrigada Pela sua participação Obrigada por ter aberto Esse espaço Na sua agenda Num dia que normalmente Os políticos descansam Um dia depois Da votação Mas muito obrigada Por ter aceito O nosso convite E estar aqui Podendo prestar Tantos esclarecimentos A população Do Rio Grande do Norte Obrigado Obrigado Micalo Obrigado Ao Rio Grande do Norte Eu comecei falando Que a minha A palavra que exprimi Esse momento É gratidão E eu vou terminar com ela Gratidão rima com lealdade Com solidariedade Com correção Com integridade Com reciprocidade Eu acho que é uma palavra Que tem tudo a ver Com a maneira Como eu tenho me comportado Ao longo da minha vida Então eu tenho uma gratidão enorme Ao povo do Rio Grande do Norte Pela oportunidade Que eles estão me proporcionando E eu só posso pagar Só posso retribuir Honrando o voto E a confiança Do povo do Rio Grande do Norte É o que eu vou tentar fazer Com muito afim Com o tempo todo Senador eleito Rogério Marinho Obrigada mais uma vez Pela sua participação E outras notícias Você acompanha No Jornal do Dia Segunda edição Com Jorge Aneri Às 7h20 da noite Ou a qualquer momento No pontanegranews.com.br Você pode acompanhar E rever toda a nossa programação Inclusive essa entrevista Com o senador eleito Rogério Marinho No nosso YouTube Da TV Ponta Negra Eu vou ser obrigada Pela sua companhia Uma ótima tarde Fica com Deus E a gente tem encontro Marcado amanhã Logo após o Patrulha Espero você E aí UF E aí E aí Obrigado.